Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e tamo de volta com Day are Billions, acho que é o quarto episódio né? A gente parou no episódio passado fundando aqui a nossa economia né, fundando não né, deixando ela mais sólida né, pra gente poder começar a mexer de vez com a parte do militarismo né, já começamos a invadir aqui a parte, essa parte aqui, vamos pegar bastante recurso aqui, tem bastante ouro, bastante ouro ali, vamos pegar e aí já dá pra começar a investir um pouco mais nas pesquisas aqui. Eu não lembro, eu construí a parte da alvenaria, eu não lembro se eu construí, acho que não né, fazenda, mineradora, não, não é aqui, alvenaria, eu preciso de energia, a minha energia acabou. Tá, vamos atrás da parte energética primeiro, vamos ver aqui onde eu posso colocar isso aqui, não posso pôr muito perto de outro, tem que ter quatro células de distância de um moinho do outro. Acabou os recursos pra fazer mais moinho, beleza, vamos continuar invadindo aqui pra pegar mais ouro e mais recursos né, olha os snipers fazendo o arrebento ali, fazer mais sniper. Sempre bom, pra gente começar a se preparar pras próximas hordas. Vamos avançar mais um pouquinho, sempre avançando com o Q e o botão esquerdo. Vai balançar as casas, vai sair mais zumbi ainda. Tem bastante madeira né, vamos ver se a gente consegue dar uma... Precisa de energia. Tá, já que fez a parte da energia, vamos ir atrás da parte da alvenaria logo, antes que eu acabe me esquecendo. Deixa eu ver um lugar aqui onde eu possa construir. A gente tá tudo ocupado. Caramba, aqui não dá por um. Aqui vai ser minha área de casas, e aqui como já tá fechada aqui eu posso pôr fazendas. Vou pôr aqui então. Vou pôr nessa área aqui. E aí com o restante eu faço mais um pouquinho de... Ah cara, eu gastei toda a madeira. Disfarça. Preciso de mais comida né. Comida tá ficando bem escassa aqui, deixa eu ver. Acho que vai faltar madeira. É, falta madeira. Esperar ganhar um pouco mais de madeira. E vamos continuar invadindo aqui. Os snipers são embaçados. O ideal é que eu não perca nenhum né. Mandar esse aqui pra trás, aqui ele começou a tomar uns hits de bobeira aí. Tá preso. Caramba, eu peguei dois mil de dinheiro e eu só consigo armazenar... Dois mil. Vacilei. Perdi dinheiro ali. Tem que fazer armazéns. Pra aumentar a minha quantidade de armazenagem. Nem lembro de ficar... Aqui, precisa de pedra. Tá, eu tô pegando pedra. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Vamos melhorar essas casas aqui. É, falta comida, não tem jeito. Agora eu posso fazer a fazenda. Fazer mais fazendas. Madeira mais... Preciso de mais espaço de armazenagem. Então, vocês não vão pegar mais ouro, mano. Vocês vão fazer a limpa aqui agora. Olha lá, destruiu tudo praticamente, ó. Tem coisa nova aqui. Isso aqui eu não conheço não. O que é isso? Bateria. Adiciona energia às reservas da colônia. Contém 20 unidades. Isso aqui não é da minha época não. O que é esse outro aqui? Caixa de comida, adiciona, também não tinha. Esperava um pouquinho pra eu poder fazer outra fazenda. E aí eu poder investir pesado na... Guardar um pouquinho mais de pedra. Posso pegar pedra? Vou dar uma volta aqui pra... Isso aqui é madeira, né? É madeira. Não posso sair pegando tudo o recurso à toa. Tem pedra aqui? É pedra, né? Vou pegar só a pedra. Aí, deixa eu ver se eu consigo fazer um armazém agora. Eita, 40 de pedra. Vou pegar mais essa aqui. Aí, boa. Vamos dar uma melhorada. Os armazéns, eles aumentam a produtividade. Pelo menos eles aumentavam, né? Deixa eu ver. A quantidade máxima de recurso que eu quiser mais nada. Também aumenta a produção de recursos. É isso mesmo. Ele aumenta a produção dos recursos dessa área que ele tá. Então... Caramba, eu queria colocar pra pegar essas fazendas todas aqui, mas não vou conseguir. Aqui eu conseguiria pôr um. Eu queria pôr aqui, na verdade. Opa, acho que dá pra pôr aqui. Por causa de um quadrado, não posso pôr aqui e pegar todas essas fazendas aqui, ó. Ah, vou fazer o que? Vou ter que pôr aqui. Aumentar a produção ali da... Da área das fazendas. Esses aqui estão no... Control 3. Opa! E rapaz, os caras estão vindo de... De trenzinho. Mas eu tô com a defesa levantada aqui, tá tranquilo. Beleza, vamos continuar expandindo aqui com esses... Muito ouro, madeira. Vamos ver se eu consigo melhorar essas casas aqui. Eu posso colocar elas aqui no Control 2. E aí fica mais rápido de eu conseguir melhorar elas. Eu tô precisando pra pesquisar o banco. Mansão, estação de energia, banco 800. Beleza, vamos pesquisar o banco. Ó. Tão vindo do Norte de novo, né? Se eu não me engano, a última veio do Norte. E eles entraram por aqui, não foi? Ih, rapaz, ó. Coloquei eles pra voltar. Deu ruim. Ajuda, ajuda, ajuda. Aí, boa. Eu não perdi nenhum. Pera aí. Beleza, as duas balistas vão segurar ali. Eu tenho que me preparar pro ataque do Norte. O problema é que... O problema do jogo é exatamente esse. Dessa parte da invasão. Quando avisa que tá vindo de algum determinado lado... Você não consegue realmente determinar de onde que é. Vou pesquisar as muralhas logo. Muralha é demais. Ah, então só pode fazer dois. Melhorar aqui as muralhas. Eu acho que eles vão vir por aqui. Fazer mais uns Sniper aqui. Tem mais madeira. Vamos aproveitar pra expandir mais esse muro aqui. Gastei tudo o ouro. Beleza. O importante é manter os recursos gastos. Manter os recursos gastos é importante. O armazém tá pronto. Agora eu posso armazenar quanto de ouro? 4 mil. Dobrei minha armazenagem de ouro. Olha lá, a madeira sobe muito rápido. Acho que eles vão vir por aqui mesmo, ó. Pelo visto. Vou me manter aqui. Eu acho que eles vão bater aqui nessa porta primeiro aqui. Também se eles baterem por baixo eu tô lascado, né? Deixa eu já me precaver aqui. Pesquisei o banco. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero pesquisar a muralha de pedra. Aí, boa. Estão vindo já. Eu quero ver o que é esses gigantes aqui. Que eu ainda não vi ainda esse gigante infectado aqui. Não tinha. Eu poderia até fazer as torres, tá? As torres melhoram o alcance e a força, se eu não me engano. Alcance, visão e ataque são estendidos. É isso mesmo. Mas agora já foi. Agora nós vamos focar a primeira... Ó. É por aqui mesmo que eles vieram. Eles vão segurar tranquilo. Eu acho. Todos estão atacando. Beleza, seguraram. Deixa eu ver. Tô com 100 de madeira já. Tenho ouro. Acabou a energia. Então, vamos fazer a energia. Pegar essa área aqui pra fazer a energia. Fazer um aqui, um aqui e um aqui. Vamos dar uma expandida na parte energética. Pesquisei o muro. Não, tô pesquisando ainda. Foi tranquilo. Vamos pra cá. Vamos continuar expandindo aqui a nossa área de visão. Ok, terminou as pesquisas. Muralha. Agora, mansão ainda não. Estação de energia. Pesquisei o banco, né? O que eu preciso pra construir o banco que eu não lembro. Preciso de mil de ouro. 50 de pedra. Preciso melhorar a minha parte aqui de extração de pedra. É, falta energia. Enquanto não tiver energia, eu não consigo fazer mais nada. Vou dar aqui o local de saída dos snipers. E vamos avançar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui eu ainda não... Ah, é um radar. Boa. Acho que eu só tenho que levar energia até lá, né? Aqui é o outro canto do mapa já. Lembrando o que eu disse, se eu não me engano, no episódio passado. De que... É... A esquerda e a direita, né? Sempre... Você nunca vai encontrar monstros muito fortes. Melhorar as casas. Tem que melhorar as casas. Mas pra cima e pra baixo você vai encontrar os fortões. Pelo menos era assim. Vou pegar esse radar pra mim. Melhorar a minha visibilidade. Agora seria uma boa hora pra ir pegar o ouro, hein? Sempre avançando com o Q, ó. Peguei energia. Tá, vamos pegar aquele ouro ali. Comida. Peguei mil de ouro. Vamos pegar um pouquinho. Aí, boa. Pegar mais pedra. Já dá pra construir o banco, hein? Certinho. Do jeito que eu queria. Não ficou perfeito pra minha zona de... De... Como é que eu posso dizer? Pra minha zona de economia. Mas... Agora a gente pode dar uma investida nas casas aqui pra valer. Pegando esses recursos aqui, ó. Tá faltando madeira? Então vamos pegar madeira. Vou pegar mais madeira aqui. Mais aqui. Mais aqui. Vamos melhorar as casas. Depois a gente já pesquisa a mansão já e vai pro arrebento. Pode parar, não. Deixa eu ver. Seria um bom lugar pra eu me fechar. Deixa eu ver. Tudo certo aqui. Eu já peguei os muros. Eu só vou construir o muro. Agora o muro de pedra. Na parte aonde... For avisar a próxima onda. O que é isso aqui? Campo de treinamento. Ah, tá. Mineradora. Mais pedra. Onde mais tem pedra pra pegar? Aqui eu tô pegando já. Ok, a merrequinha. Ah, falta madeira. Não. Pra cá. Vai pra lá, bicho feio. Vamos tentar continuar avançando pra cá. Deixa eu desconstruir. Opa, quase que eu desconstruí todos. Fazer mais snipers. Boa. Então, eles vêm pra cima. Não tem barulho, eles vêm correndo. Deixa eu ver se esse aqui consegue pegar. Energia. Ele consegue. Beleza. Pesquisa. Eu acho que eu tô deixando alguma pesquisa pra trás, mas... Vamos pesquisar a mansão já. Já que já tá na mão. E as casinhas. Falta quantas? 17. Agora falta 14. Dá pra construir mais casa? Não, preciso de ouro. Agora vai dar que ele vai pegar ouro ali. Olha lá. Ele vai aumentando, vai melhorando. Ai, sai daí, meu filho. Faz mais sniper. Vou colocar aqui, Ctrl 3. Limpar, vamos limpar. Ali eu tenho 18 snipers. Acho que 18 eu já posso fazer mais um batalhão já. Pra outro lado. Hum, deixei madeira ali. Vamos ver se dá pra fazer mais casas. Aqui vai até onde? Vai até aqui, ó. O mercado vai até aqui. Acabou a comida. Terminou a mansão. Tô fazendo 785 agora a cada 8 horas de dinheiro. Beleza. Tá melhorando. Tá melhorando a nossa economia. Importante. Avisou que tá atacando lá em cima, mas eu acho que tá seguro, né? Tá seguro. Essa parte aqui eu tenho que já começar a me precaver já também. Talvez venha um ataque. Tô esperando fazer outro destacamento aqui de sniper pra eu continuar a exploração. Opa! Ah, as balistas seguram lá de boa. E aqui os snipers seguram aqui de boa também. Ainda bem que eu... Ah, conseguiram destruir. Caramba. Deixa eu quebrar isso aqui. E isso aqui. Vamos arrumar isso aqui tudo. Lá embaixo, ó. Ih, rapaz. Aí lascou. Passaram ali por cima. Tá aqui, mano. Tá com esse aqui. Se eles passarem ali, já era. Se eles chegarem nas casas, é quase impossível conseguir se recuperar. Aí, beleza. Tá bem que a balista fez o serviço ali. Se eles conseguem chegar na parte da... Vamos fazer mais... Vamos fazer mais muralha de madeira aqui. Só pra não passar esse susto de novo que eu passei aqui outra vez. Que eu posso colocar... Portão aqui só pra... Aí. Ali as balistas seguram. Ali é tranquilo. Lá, vamos continuar aqui com os nossos snipers. Vamos dar uma fasculhada mais pra cá. Espero que não tenha passado. Ó, de novo do norte, ó. Vamos recuar agora nossos snipers. Juntar aqui os dois destacamentos. Eu preciso continuar com a pesquisa. O vitorioso. O que é isso? Não, fundição, não. Eu preciso da fundição. Eu preciso da fundição pra fazer... É... Edifícios mais... Mais evoluídos ainda. Talvez eu esteja pulando alguma coisa, mas... Eu já vou saber. Falta comida. Autosave. Eu tenho o que fazer, tá? Se der ruim, deu ruim. Deixa eu ver aqui... Eu tenho 78 de pedra. Caramba, selecionei todas as... Não, não quero todos, não. Espero que eles venham por aqui, viu? Espero que... É... Comida. Não tenho espaço pra fazer bastante comida ainda. Tá tranquilo. Colocar aqui essas... Cabana de... É aí que eu acho que peguei coisa errada. Cabana de caçador. Aí. Mais 8 aqui... Mais 8 aqui... Mais 10 aqui... Mais 12 aqui... Mais 10 aqui... E mais 11 aqui. Tem mais? Dá pra fazer mais aqui? Mais 11 aqui, ó. Mais 7 aqui. Vai dar bastante comida. Tenho 2 mil de ouro. Vamos continuar melhorando as casas. Falta comida. Olha, eles vão vir daqui, ó. Então eles vão acessar pelo mesmo lugar que eles estão vindo o tempo todo. Eu posso trocar o muro direto? Antes não podia, se eu não me engano. Deixa eu ver. Muralha de pedra. Não, eu não posso, não. Mulher de pedra é muito forte, tá? Ela é muito mais forte que a de madeira. Mas muito mais forte mesmo. Tirar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Opa. Aí. Dá pra segurar bonito. Beleza. Esconde os sniper ali atrás. Vamos fazer umas torres? Fazer uma aqui. Uma aqui. É que se eu fizer uma aqui no meio, eles não conseguem passar. Mas se eu colocar uma aqui, ela alcança lá. Os sniper alcançam. Como é que tá a pesquisa aqui? A fundição. Vai que vai. Continua fazendo sniper. Falta comida. Já já vai fazer a comida tudo de uma vez. Aí vai subir de uma vez aqui a parte de comida. Terminando já. Olha lá. Deu pra 73 a comida. Agora vamos terminar as casas. De dar upgrade nas casas. Tem mais um pouquinho de casa aqui pra dar upgrade. Mas não tenho recurso. Ok. Depois dessa onda aqui, eu preciso continuar com a parte da exploração. Olha. Esses muros é que são muito mais fortes que o de madeira. Agora é só aguardar recuperar minha economia que eu gastei tudo agora o meu dinheiro. Olha lá. Ah, 861 já. De dinheiro. Boa. 6 soldados eu vou ganhar. E esse aqui eu ganho um radar de bônus. Eu acho que eu vou pegar o radar porque soldado pra mim agora não... Não vai fazer diferença não. Vou pegar a Francesca. O bônus fica na parte de construção, tá? Fica aqui. Eu vou pôr esse radar aqui que eu quero ver toda essa área pra cá. Se eu não me engano, ele vai pegar tudo isso aqui atrás. Entra aí na torre. Aí. A B4 tá na torre. Vai ser bem fácil, tá? Essa wave aqui vai ser bem tranquila. A quantidade de sniper, muro de madeira, muro de pedra e balista. E essa quantidade de sniper vai ser bem fácil de segurar. Vai lá. Só olhar a festa. Ó, já veio o gordão já. Viu como eles alcançam lá? Tranquilo. Ganha mais 3 de alcance. Olha lá o radar. É isso que eu queria, ó. Essa visão aqui é ótima. Olha lá. Agora eu consigo visualizar a parte de trás ali inteira. Consigo ver exatamente... Ó, já foi a wave já. Vamos tirar os... Os caras de dentro. Liberar todos pra cá. Beleza. Vamos colocar eles no CTRL 3. Tá, eu vou... Eu vou avançar com esse grupo aqui de... De 30. Vai, mano. CTRL 3. Vamos avançar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tô com recursos sobrando já. Eu terminei a pesquisa da fundição. Ah, campo de treinamento não. Condição. 3 mil de ouro. Mais um armazém seria bem legal. Mais um armazém seria bacana. Bom seria colocar o armazém numa área onde eu vou produzir mais comida. Apesar que no primeiro mapa a comida não é um problemaço. Se eu não posso construir perto um armazém do outro. Aqui a balista tá me atrapalhando. Poderia construir aqui, ó. Aqui seria bem legal. Vamos construir essa casa. E essa casa... Ih, caramba. Tem um negócio de pedra ali. Destruir de bobeira as casas. Oh, caramba. Não, não destruir de bobeira não. Foi certinho. Isso vai aumentar a minha capacidade de armazenagem. E vai... Aumentar a minha produção ali também de comida e tudo mais. Eu tenho bastante... É... Bastante... Energia pra gastar. Vamos dar uma fechada aqui nessa parte aqui logo. Já pra... Ficar mais tranquilo. Sempre bom fechar, tá? Mesmo que esteja protegido. É sempre bom porque pelo menos você tem uma proteção... Pra... Pra se caso um zumbi encostar lá. Pelo menos você sabe que ele encostou. Inclusive aqui eu... Tem que fechar também. Beleza. Vamos ficar por aqui nesse episódio. A gente continua daqui no próximo. Tamo indo bem. Melhorando bastante a economia. Eu não sei se vai dar certo. Faz muito tempo que eu não jogo, como eu disse, mas... E eu demorei muito pra evoluir no início. Pra firmar a minha economia. Ainda tá muito fraca, mas melhorou bastante. Comparação ao início. É... A gente continua daqui. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho